Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos palitos de picolé. Eu vou ter que formar dois quadrados com esses palitos de picolé. E antes que eu forme, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Primeiro quadrado... Ok, agora o segundo... Parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu formasse, comenta like dos dois quadrados. E o desafio do velhote de hoje é... Quais eram as cores das... Quais eram as três cores da segunda caneta que eu usei. Porque cada caneta tem três cores. Quais eram as três cores da segunda caneta? Preste bastante atenção e vamos lá. Galera! Velhote aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo satisfatório. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Velhote a graça que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe que a gente grava vários vídeos, vários desafios super legais. E para a galera que gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Todo dia tem vídeo de novos jogos, então se inscrevam lá. Joga Velhote que você encontra o meu canal de jogos. E quem quiser me acompanhar no Instagram, é só procurar Velhote do YouTube que você encontra o meu Instagram lá. Beleza, galera? E hoje nós iremos colorir slime branco com canetas de três cores. Olha isso, galera. A caneta tem três cores ao mesmo tempo. E a gente vai colorir o slime branco para ver como que vai ficar esse slime de três cores ao mesmo tempo. Será que vai ficar legal? Então, vamos começar. Essa primeira aqui, galera, tem o quê? Rosa, verde e azul. Então vamos testar nossa caneta de três cores ao mesmo tempo. Vamos colocar um pouquinho aqui. Nossa! Olha isso! Que legal. Vamos testar agora. Vamos colocando. Olha que legal. Colocar vários. Olha aí. Vamos lá. Agora, acho que tá bom. Vamos agora misturar essa caneta para ver como que vai ficar o rosa, o verde e o azul. Vamos lá. 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 Coloca mais uma camada. Vou terminar aqui de misturar e já volto. Então, galera, essa cor aqui ficou bem fraquinha, porque como o slime é branco, ficou desse jeito assim, meio marrom, meio clarinho, né? Porque a diferença do slime branco para esse, ó. Ok, vamos testar outra aqui para a gente ver se funciona. Desse aqui, eu vou escolher agora esse aqui que tem o quê? Rosa, amarelo e roxo. Vamos ver. Esse aqui está ficando mais para o azul. Vamos colocar mais uma camada. Vamos agora misturar. Com o azul mais claro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para o azul e o outro, ó. Tinha ficado bem, mas não é diferença. Ok. Agora eu vou pegar o terceiro, pegar um pedaço aqui de slime. Tem que ser pequeno porque... Senão ele não pega a cor. Vamos ver. Esse daqui tem verde, amarelo e rosa. Verde, amarelo e rosa. Vamos lá. Não, é verde, amarelo e laranja, né? É um rolo, amarelo e laranja. Vamos lá. 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 Vou colocar mais uma camada Aqui Certo Lá Cor dessa cor Galera, eu vou testar nesses slimes brancos E depois eu vou testar nos transparentes pra vocês verem, ok? Porque eu tô achando que no slime branco ele não tá pegando muito bem a cor Vamos para o próximo Rosa, amarelo e azul Esse aqui é mais neon, como se fosse um marcador de texto, sabe? Vamos ver Galera, vamos colocar mais que eu já misturei porque deu um problema aqui O nosso celular acabou a bateria E eu acabei misturando e pensei que tava gravando e não tava Mas esse daqui ainda é São as cores neon Ele ficou meio azul claro Pegou aqui As cores ficam bem clarinhas porque são no slime branco, né? Vou aguentar aqui O que é que eu já misturei porque são no slime branco, né? E ele ficou um azul bem clarinho Até agora eu acho que foi o que ficou mais forte Porque os outros Ficaram bem Estranhos E o primeiro lá Até agora ficaram assim E eu vou pegar o último aqui Um pedaço do último aqui, slime Pra gente fazer A cor que tá faltando Que é Azul, amarelo e vermelho Vamos lá Como que ele vai ficar Certo Vamos misturar Fazer uma segunda camada E o resultado final foram esses Porque misturando cores Sempre vai dar uma cor meio maluca O que eu mais gostei Foi esse aqui das cores neon Que deu um azul claro Mas ficaram assim A gente testou E agora eu vou misturar tudo Ok Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E tchau 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 Tchau